Ai, com a sabutinha do cavalo Ai, meu cavalo tá aí se embora Vamos mole, vamos mole, vamos mole, vamos mole, vamos É, né Hã? Oxe, isso aqui? Aquilo ali? Isso aqui? Aquilo ali? Isso aqui? Aquilo ali? Eu fui enganada Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu estou feliz Porque eu estou aqui no Ross, Taylor, Esmeralda e Valley Rush Eu acho que é assim que se fala Então já deixa o like, se inscreva no canal Compartilha pra mais pessoas Virem aqui no canal dizer Olha, o Espiritista a gente se embora Só vou começar o vídeo, tá vendo? Então, esse é um novo joguinho que vai ter uma série Que eu confirmo que vai ter Porque é a vida, né, gente? Eu acho que vai ter que ter, né? Porque é um jogo lindo Eu achei ele muito lindo, vai Tá aqui em espanhol Mas não tem português, né? Só tem inglês, entre outras línguas Só que, como você sabe que eu sou bilingue em inglês Mentira, eu sou horrível em inglês Eu coloquei em espanhol Porque em espanhol a gente dá pra traduzir aí mais ou menos Não é verdade? Olha o Espírito Olha o Espírito Olha o Espírito Olha o Espírito Ah, tá Eu jurando que era a árvore que tava falando Mas é um cara lá do outro lado E eu vou começar aqui fazendo o meu personagem Nesse jogo dá pra fazer masculino e feminino Como vocês podem ver aqui É pra eu fazer o que, moço? Tá, vou deixar a minha, o que? Olha Dá pra pular Tem várias escovas Vou colocar Vou colocar a média Porque eu não sou clara e nem tão escura Vou colocar a média Olhos Como é que vira mesmo? Cadê Olha, setinha aqui Eu não tenho olhos azuis, gente Eu tenho olhos Cachanhos Vou colocar cachanhos Porque eu vou fazer eu Porque assim, né? Olha, cabelo curto Ai, que bonitinho Tem vários tipos de cabelo Ó Eu gostei desse Tem esse daqui também Mas aqui é bem curtinho Bem curtinho Não Aqui é muito eu Eu vivo com o meu cabelo assim Vai ser esse Não, vai ser esse Eu vivo com o meu cabelo Com esse coque assim De trás Vai ser esse Não tem como Tá Vou fazer aqui Meu cabelo Meu cabelo não é negro Meu cabelo é meu cachanho Mas ele parece escuro Mas vou colocar um cachanho Ai, que bonitinho Dá Tá Só podemos fazer isso Essa daqui sou eu Com o meu clima do coque Pra trás Chique E tá Apertar F Pra continuar Como você gostaria de se chamar Colocar Saramira aqui Pode colocar Saramira Mas vou colocar Saramira Porque é o nome do canal Entendeu? Entendeu? Entendeu, rapaziada? Então deixa o like Se inscreva no canal E compartilha Coloca aí nos comentários Que você vai gostar desse vídeo E tá legal Vai Eu abaixei um pouquinho a musiquinha Que a musiquinha é um pouquinho mais alta E tem algumas coisas Tá Siga Alagoas Ai, aqui no mar Velejando Com altos espectáculos Sim, faz assim Meu Deus Eu vou ganhar um ranjo Olha aí Os passarinhos sem bico Nossa Esse jogo é muito perfeito Ai, gente Olha esse mapa Ai, meu Deus Eu vou ganhar um aras Olha que lindo, gente Eu vou ganhar Que isso Que ilha maravilhosa Meu Deus Assim, né Expectativa Mas eu sei que você é enganada Meu Deus Olha isso Um cavalo Uma ponte Ah, a ponte é mais alta Que o barco Ai Eu caí Aparei As folhas Foi tudo embora O começo do sonho Ai Ah Tá Pra fazer Ok Ai Eu ando Olha como eu ando What Tá Um belo Caloroso Ah Deu barco Navegado Deu bem-vindos A cobo Espenalda Te mares Te mares Te mares Te era Que Eu vou colocar Deixa eu ver E Tem F Colocar Ah Tem que ficar segurado Que Bueno Vamos lá Me chamo Gabriel Lemares E eu te trago Uns cavalos E eu Trago Acho que eu treino Alguns cavalos Eu acho que é isso Gente Eu sou ruim Espanhol também Tá Sim Tivemos Um potreiro ali Eu acho Que eu te Sai gato Meu Deus Olha esse gato Ele tá Com um probleminha No olho Olha O gato é mais Duro Não sei o que Vai Corre Corre Olha Gente Dá pra mostrar O que Inspecionar Um nível de galão Pra que serve Um gas Um Um vinho de gasolina Que é isso Madeira Vou pegar madeira Sempre é bom Né Tem uma Corre 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 Nossa Que bonitinho Eu com meu Reses Olha Olha Cara E aí Cara Que Eres Quem é Tu Teu óculos Não é bonito Não Mas Ok E aí Cara De chapéu Com cavalo Com orelha De luva Como Eu vou perguntar Eu vou perguntar Alguma coisa Minha tia Tem cavalo Onde ela fica Acho que é isso Que vá Buenos Eu não sei Eu só sei Que eu não sei Qual cavalo Eu escolho Vou pegar esse Vou acariciar ele Ai meu Deus Que casapapé Pra fazer o que W Não Não É W Ih Ele é revoltado Desculpa Querido Desculpa O que eu faço W Não W Não O cavalo Revolto Tu quer que eu Faça o que A Tá A A A A A Você tem que acertar O nível Do negócio Ai Que bonitinho Eu não quero saber Você sabe Tu acha que eu falo Cavalês Tá SSS SSS Ai Que coisa linda Gente Ele gosta Você tem que dar Sabe Você tem que achar Tá Cruello Mentor Cabeça O que faz Dedê Ai Coça a budinha Do cavalo Coça a budinha Do cavalo Ai Ele gosta De uma Costirinha Tá A Ai W Ai Que bonitinho Coça E agora Pra eu sair disso Ah Tendo que ficar Perto do X Meu Deus Ai Que bonitinho Tá É a mole Vou montar na mole Vamos Mole 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 Ela é bem Mole Mostra Mole Segura Sarah Milo A decisão É definitiva Sim Essa é a minha decisão Sim Vamos Buenas lecciones Siga-me Se ensinarei Lá Tá Au Pare Pare Mole Mole Você tem que vir pra cá Mole Mole Pegar isso Porque quem sabe Né Tu pula Oi Tinha Que isso Vamos lá De cabeça Lafina Camarada Acho que de cabeça Gente Eu tô pior em espanhol Do que em inglês Mas dá pra perceber Vamos lá Cadê o cara Sumiu Meu irmão Tu acha Assim Rápido Que escavado Tá metido Né Mas tudo bem Vamos ignorar a física Você descobriu Uma nova zona Lá Ancião De lá De Permanente De La Família Félix São Um Dos Criadores De Cavalos De Mucho Prestígio Somos Os Criadores De Cavalos De Muito Prestígio Enfim Que tal Ir Galopando Por Esse Por Esse Caminho Acho Sim Por Edes E Medios Galop E O Galop A Toda Velocidade Você Pode Ir No Médio Galop E Em toda Velocidade Para Isso Precisa De Falta Resistência Assim Que o Cavalo Não Puder Manter Eu Sempre Prendo Por Esse Caminho Ai Acho Que Entendi Entendi Vamos Lá Sim Vamos Lá Vamos Cavalinho Vem Galop Meu Amor Vai Ah Antes De Puder Passar Aqui Peração Por Tempo Creio Que Algum Deve Para Penhas Vamos Para Outro Caminho Sim Ah Depois Tendo Que Construir Sem Galerinha Do Youtube Vamos Cavalinho Corre Meu Amor Eu Ainda Não Aprendei A Mania Batei A Cabeça É Pra Pular Isso Ah Eu Acho Que Eu Tenho Que Desmontar Tá Ah É Ah Meu Caval Tá E Simbora Você É Muito Desobediente Como É Que Eu Oh Meu Filho Você Não Me Ensinou Como Como Passar Daqui Para Não Alimentar Dirigir Ah Dirigir Vamos Caval Vamos Meu braço Tá meio Duro Mas Tudo Bem Vem Ai Que Bonitinho Vem Pagaré Tô Brincando É Mole Vamos Mole Deixa eu Pegar Isso Agora Eu Posso Subir Em Você Pronto Mole Agora Eu Subo Em Você Mole Agora Eu Aprendi Mole Ah Entendi Dirigir Em Espanhol Significa Puxar Olha Gente Tô Aprendendo Espanhol Quando Diz Que Não Serve Pra Nada Tá É Deu Merda Parei Ainda Tô Aprendendo Gente Parei Espere Um Momento Ah Agora Eu Aprendi Difícil Ó Vamos Mole Ah Garota É Um Salto Muito Largo Temos Que Acelerar O Máximo Que Pudermos Ah Meu Filho Que Eu Não Consegui Passar De Um Tronco De Ávore Quanto Mara Passar Nisso Vamos Mole Vamos Mole Vamos Mole Mole É Né Eu Imaginava Que Dá Merda Cara Você Não Me Ensinou Como Acelerar O Cavalo Ui Para Aí Vamos Ré 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 A Gente Tendo que Pegar Uma Lombada Mole Para Aê Mole É O nome Dela É Mole Mas Eu Tô Falando Como Que Fosse Mole Não É Mole Tendo que Falar Inglês Mole Eu Tô Falando Mole 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 Vamos Querida Temos Que Pegar O Embalo Vai Pega O Embalo Da Montanha Tarará 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 Tão Uá Meu Deus Coisa Difícil Eu peguei a parada Você tem que ficar apertando a bosta do mouse Pra ela pegar o galope rápido Ele não ensinou isso Que eu vi Eu não ensino não Muito Olha Aí é tipo Que ela dá um impulso com o pé Entendi Vamos garoto Ai gente Um sonho que derra Tu não quer que eu pule isso não né Meu velho Porque você não falou que tinha outro Esse caminho tá muito perigoso Eu já tava duvidando da minha tia Ela me dando um negócio de graça Eu era pra ter desviado desse negócio Gente Eu tô no começo tá Não me julguem mentalmente Porque vocês gostam né É literalmente Esse jogo não é tão fácil Como eu imaginava Eu tenho que aprender Eu vou pular esse negócio Nem que eu passo a meia hora aqui Eu vou pular Aí foi demais também Pera aí gente Eu tenho que aprender Uma hora eu aprendo né Aqui a pessoa não aprende agora né Tá Aí Pera aí Pera aí Vamos pulando Porque eu tô com preguiça De descer do cavalo Aí Ai Mãe te cunhei Ok gente Agora sim Agora eu peguei a parada Minha irmã Eu não entendi Já deixou o like Já se inscreveu Ok Pera aí Eu passei direto Nossa Sou muito profissional O começo de um sonho É Aí quando eu olho pra baixo A tristeza é essa Ai meu Deus Eu ganhei Cadê Cadê Oxi Não Cadê o que Oxi Hãn Oxi Isso aqui Aquilo ali Isso aqui Aquilo ali Isso aqui Aquilo ali Eu fui enganada Tapeada Elos Negado É muito negado Cristóvito Espero que Há uma traída Uma estilo Eu não entendi Eis O meu cavalo Indo embora ali Esse é o Rancho Esmeralda Vou colocar Esse é o Rancho Esmeralda Meu padre disse que Meu pai disse que A tua família Tem um negócio Frutífero De criança E pra tu Infraestrutura Espero Como você pode ver Cassie A casa Colocou tudo a perder Você me ajudará Eu vou falar Você vai me ajudar Meu amor Sempre que puder O que te parece Se achar um Eu não li Moço Eu tenho que ter Um tempo Pra traduzir Né moço Disponível Pra construir Campo de cultivo E Disponível Pra construir Agustos Ok Vamos Né Mole Vamos deixar isso Com o pé Pera Pra trás Eu tô com raiva Da minha tia Minha tia Me traiu Moço do céu Por isso que eu digo O cavalo Mas como o povo Dino É cavalo Dado no olhos Dentes Mas também Gente A tia Iludiu nós Mandou uma foto Iludida Eu fiquei Eu fiquei triste Não Mas o jogo É bonitinho Vai gente Acabou de ser lançado Ai Eu vou pegar isso Porque provavelmente A gente vai precisar disso Pra construir O nosso ranch Porque a nossa tia Nos iludiu Porque ela acha Que eu sou besta E fui besta mesmo Gente Aqui tem cada cavalo Lindo O que é isso? Abustos Vamos Eu tenho magia Rapaz Tô tão revoltada Que eu não preciso Nem ter sido o cavalo Pra tirar o abuste Tu achas? Ai querida Você não perde Pro esperato Tia Ficar com o raio da cena Não vou vendo Mentira gente E pelo menos Ela me deu uma terrinha né Vocês vão ver Eu vou passar por cima Você viu que aquele cara Lá vai Como é que sabe Como é que você sabe falar? Que pergunta mais rara Porque Ai eu quero saber Por que quer saber? Porque um tronco falando comigo? Eu vou colocar a última Porque eu tô com raio Ah Vá, tomató Parece poeira Espero que a Gabriela Separe isso Vai pra onde? Pra subir, é? Ah Que é que tu? Me ares favori Ah tá Eu jurando que era a árvore Que tava falando Mas é um cara Lá do outro lado Ai Minha heroína Catolina É pra eu fazer o que Moço? Dá pra eu pular por aqui? Pulei Ah dá não Ok É pra ir pra lá Tô chegando Ana Catarina Gente Eu jurava que era o cara Eu jurava que era o cara Era um tronco Meu Deus Eu ia pensar Nossa O tronco fala Agora Tá Aquele menino Não ali Não quer mais falar comigo Sabe por que Eu vi o estado Dele falar logo ali No barco Minha filha Não queira ir não Olha gente Ai Olha Tá vendo Tá vendo Tá vendo Eu aprendi Tá vendo Tá vendo Tá vendo Eu aprendi Tá vendo Tá vendo Tá vendo Vamos garota Parei garota Eu vou ter que descer Meu Deus Garota Vou ter que descer Parei Ei Venha Vai se embora Nada Só Parei É Tô querendo se embora É Tu acha É Gente olha Essa loja que tem física É o meu braço O cavalo tá tentando Arrancar meu braço Vamos querida Tá bem ali Eu vou montar em você Eu não vou montar em você Minha filha Para de me empurrar Eu não vou me montar em você Dá pra pular Eu não vou montar em você Olha Eu vou correr Venha Corre 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 Eu não vou montar em você Porque eu vou ter que voltar Do mesmo jeito Ai que bonitinho Gente Estrapoendo De uma ruína Para lá Estraída Estou Eu não sei Eu só vou dizer sim Ô cara Sai da frente Meu irmão Sai Tu tá me bugando Essa é a hora Da verdade Minha querida Mole Ah não É pra construir Aqui Eu pensava Que a gente era Mó pra pular Dentro do Do rio Ai que ilusão Nossa Que ponte Bem feita Olha Essa ponte É 100% Confiável 100% Confiável Confia Nessa ponte Você nunca vai cair Nela Eu falei Que um aura A gente ia precisar Daquilo Olha que linda Essa cerejeira Gente Nossa Esse jogo É muito bonitinho Ai mas Sarah Não tá comparado Com os outros jogos Olha gente Olha os cavalos selvagens A gente vai ter que ter Um cavalo selvagem De cada clor Porque sim Eu voltei pro início Nossa Que maravilha Ai Eu falei Que era pra pegar Essa gasolina Um dia Eu não quero saber Tu não Tu fica me travando Ai Eu vou voltar pra lá Meia hora Depois Vamos lá Querida Perna Pra que te quero Ai meu deus Bate no portão Seis horas e meia Depois Vamos salvar O cara do tronco Vamos salvar O cara do tronco Pensava que era o tronco Falando Mas É Na verdade não Acho que eu fiquei com raiva Da minha xia Ela me deu um rancho falso Quem sabe o tronco falava Eu vou explodir Esse troço aqui Ah pra trás Ah tá Ele vai cortar Ah tá Eu pensava que eles podiam Dizendo Moço do céu Não é mais fácil Tu cortar não Olha nuvens Eu não sei espanhol Tu me cometeu Uma vedeira Vem que tem Senhora E ficar E dores Vamos Eu não sei Cara Eu não sei falar espanhol Tô turista Oi moço Moço Tu quer falar alguma coisa Moço Moço Ô moço Oxe Eu peguei o carro Ô cavalo Tu não vai se embora não Moly Porque você é uma banana Você vai se embora Nessa tardoura Tu pensa que tu é o que Cavalo Sua égua Fica correndo pelos cantos Cavalo Ok Eu peguei o carro Não sei como Magia Tudo pode acontecer Nessa casa Né Nossa O nosso Um Um começo do sonho O sonho destruído Ah Que peça Onde está minha tia Eu quero falar com o Mero Quero contratar Ninha ideia Não tenho ideia Na verdade Lá Mas quando Eu tenho um momento Encontrar um telefone Cerca de minha cabana Você pode encontrar um telefone Na minha cabana Donde põe Chamar um nada Essa suéter Está com sorte Dando-lhe circunstâncias Claro Me Não estou numa dieta de repouso Abri o menu de construções Quando Eu vou fazer isso mesmo Rapaz Valeu Preciso ver uma coisa Olha a cavalo Eu vou descer de tudo Não vai embora Não Tu é revoltado Ui Ah não É ali mesmo Olha o cavalo A gente se embora Olha Olha ali A gente se embora Tchau Nunca ideia mesmo Ah O cavalo é voltado Ui Cansei né Eu destruí Foi tudo Abri um mapinha aqui né Eu tenho que construir né É Vou fazer isso Porque eu tenho dinheiro Pronto Ui Cansei Fazer uma cabinha Nesse Essa Adiante Me encanta Olha o meu cavalo E se embora Gente Revoltado Tu quer morar aí Ele quer morar ali É gente O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse é o começo Eita Peraí 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 Deixa eu Ajeitar eu Esse é um começo De uma nova história Porque minha tia me traz É O cavalo Bandula Ele tá Oh mole Vem embora mole Tá indo pra onde Minha filha Ele apresenta mole né Como é que eu tira isso Eu não sei Só sei o que eu sei A mole tá aqui atrás Gente Espero que tenham gostado Gostado do vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Compartilha pra mais pessoas E pra mais vídeos Dessa série Que tá Impensível Olha pra onde Nós fomos enganados Pela nossa tia Olha o que ela me deu O que Agora eu tô morando Tô acampando Na verdade Ô moço Eu sei Aqui é onde eu deixo As minhas roupas no varal Onde as minhas roupas tá gente Olha se É minha casa Ou a casa daquele moço Eu não sei Só sei que Olha isso gente Olha o que a tia me fez fazer Espero que tenham gostado do vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Beijos, abraços E fui, fui Olha o mandalero Indo embora ali Tá vendo Ainda bem que tem aquele muro Tchau Beijos e fui, fui gente Beijos e fui, gente Beijos e fui, gente Beijos e fui, gente